Olá meus amigos, vocês tem um banheirinho para pôr uma lajinha, quer fazer o esclamento, não sabe? Vem com Zé Maria Lima, agora eu vou te passar uma dica legal, aqui ó aqui para começar, aqui como tem essas talbinhas aqui, eu falo muito nelas porque tem gente que não vê os mesmos vídeos aqui essa viga ficou no nível, porque essa talbinha está no nível, automaticamente com vigamento no nível, então aqui eu vou aproveitar essa talbinha para me fazer o esclamento aqui eu poderia pôr só uma no meio só que o meu ajudante aqui falou, não Zé, põe mais uma, porque é pequenininho mas, se você pôr só uma no meio ia ficar o que? Com 1,2 com 1,30 1,40, aí o legal é pôr com 1,20, aí o que que acontece? Eu vou fazer aqui diferente medir dessa talbinha para essa aqui deu 1,30, vou cortar na talbinha daqui para cá e vou cortar outra aqui e vou fazer aqui um esclamento diferente aguarde aí que vocês fiquem ligados que vocês vão vendo enquanto eu vou ali cortando ali as talbinhas já vai aí indicando para os amigos do canal e já vai no seu like, tá bom? olha só então aqui ó, eu cortei as duas talbinhas eu coloquei aqui ó essa aqui ó, vocês vão ver melhor manda o sol aí eu falo assim poxa Zé, mas você está estragando talbinha só que assim eu vou economizar nas madeiras então aqui gente, eu vou medir aqui vou dividir o meio do banheiro ó, vou medir aqui certinho aqui ó e vou fazer um risco aqui e outro aqui que eu vou pôr duas talbas essas duas talbas vai ir assim ó ok? eu vou pôr aqui pregar aqui ó encerrar as duas talbas e depois vou só encaixar beleza? aqui ó, com o esquadro eu vou risco aqui onde eu marquei fiz uma setinha para não se enganar depois o lado da talba aqui de novo ó esquadro grande é legal ó então, certinho por quê? eu vou pregar outra talba aqui assim ó para ficar no risco bonitinho, tá bom? olha só fiz aqui o quadrado ó dá um pouco de trabalho mas fica legal aqui ó aqui eu peguei pelo risco aqui ó ó peguei aqui passei o esquadro para ficar bonitinho pelo risco fiz o caixote todinho aqui por quê que ficou assim estava sobrando? porque eu não quis cortar certinho a lapidinha com 1,30 mas aqui eu cortei a talba de 3 metros e sobrou esse pouquinho aqui ó aí eu não quis estragar a talba então eu vou pôr lá depois quando arrancar serve para outra outra finalidade encher coluna em outra casa e vamos seguindo, tá bom? olha só então aqui eu já fiz a marcação então aqui gente é só olha isso aqui ó coloquei ó aqui eu fiz a marcaçãozinha aqui ó então eu vou regular aqui do jeito que eu fiz aqui na realidade não precisa nem eu pregar aqui nem canto nenhum vai só apoiar daqui eu vou pôr uma madeira no meio ok? então gente olha só que maravilha ó olha aí ó muito bom agora eu vou pôr uma queimadeira no meio aqui e outra aqui e está escorando o banheiro olha só como é prático como é fácil merece um like ou não merece? merece? eu sei que merece tá bom? então vamos por aí tá bom? beleza? aqui agora ó eu risco aqui em cima risco aqui embaixo põe o outro aqui ó tudo muito rápido ó põe aqui em cima aqui ó risco aqui aqui em cima vamos lá cortar pra nós ver então aqui é assim ó é só vir aqui fez o encaixe colocou aqui ó e pregou um aqui aqui vem com o outro e prega aqui também e a sua laje aqui já vai estar escoradinha hein tranquilo aqui ó tudo bonitinho aqui ó muito prático né? maravilha ó muito bom gratificante ter vocês com a gente obrigado a vocês que acompanham o canal gente olha só meus amigos olha aí como é que ficou isso é bonitinho ó aqui ó repara que ficou aqui um centímetro de folga depois que a laje estiver cheia tem as tabinhas ali por baixo segurando ali ó aqui eu ia pôr só um no meio mas eu coloquei dois pra ficar um negócio mais seguro legal aqui gente vocês vêem que ficou uma folga ó da parede não ficou embaixo bem coladinho não ficou após cheia é só eu com a marreta quebrar essas tabinhas ali ó que vai descer com facilidade eu vou arrancar essas madeiras entendeu? arranco essas madeiras aqui ó arranco ela que é facinha ok? e como é que diz? aí é só quebrar essas tabinhas aqui que vai tudo dar certo ela vai descer com tranquilidade vocês vêem que eu comentei eu nem preguei em todas dei só um preguinho nessa do meio aqui depois é só arrancar e é por aí gente agora é só pôr as vigas em cima distribuir as vigas e aqui gente na realidade nem precisaria dessas duas tabas eu coloquei a mais aqui como é um banheirinho assim mas é bom aqui ficou um metro de uma pra outra né certo? não é nem um metro porque a distância é 2 e 40 ficou mais ou menos 90 centímetros mais ou menos de uma pra outra entendeu? ok? então ficou legal gente tem essas tabinhas aqui ó vocês reparem que todos os meus escoramentos aqui já tem outros vídeos ó aqui ó olha o monte de escoramento aí isso aqui ó aqui ó aqui eu também coloquei assim ó ó essas tabinhas aqui já vai segurando então a ponta da tábua não vai descer legal bonito muito bom tá aqui as minhas formas tem outro vídeo isso aqui vai ser cheia junto com a laje e aí essa aqui já está distribuída ó então é isso aqui viu gente aqui nessa ponta também ó legalzinho bonitinho ó legalzinho bem escuradinha essa aqui ficou com 1,20m gente 1,20m laje normal entendeu? no máximo 1,20m gente vai seguindo o canal aí abençoa o canal se inscrevendo deixando o seu like aí pra fortalecer o canal pois é minha gente aqui já está legal aqui já está bom espero que vocês estejam gostando do canal aí deixa o seu like compartilhe com os amigos aonde você vê uma pessoa construindo indica o canal Zé Maria Lima pra que ele pra que ele aprenda a fazer do jeito que eu faço que sai bem melhor isso aqui eu gastei o que? gastei 20 minutos pra fazer isso aqui entendeu? 20 minutos meia hora pra escolar tudo tudo isso aqui e é porque tem um ajudante aqui que está filmando ok? então gente um forte abraço fica com Deus compartilha o canal com os vizinhos tchau tchau o seu like é muito bom